Fala galera, João aqui com mais um vídeo para o canal e dessa vez galera, eu vim aqui trazer mais um vídeo de mod. E bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aí dois mods. Sim galera, aí vocês vão me perguntar, ah João, por que você está trazendo dois mods de uma vez só? Bom, eu nunca tinha feito isso alguma vez, mas eu estou fazendo porque os dois mods vão combinar um com o outro, então vamos para o mod. Bom, o primeiro mod vai ser o mod do Godzilla. Vou spawnar ele aqui. Ele aqui. Bom, esse é o texto. Ai meu Deus. Ele não está vindo para cima de mim, é porque ele é uma aranha. Para poder não queimar. Não é uma aranha. Com o fundinho, é um bicho lá. Eita. Está vendo? Eu vi a textura dele, ele é um pouquinho roxo com preto. Está vendo? Tem um com que é roxo, tem um com que é preto. Tá, mas de boa. E aí, agora vocês perguntam, ah João, por que você está... Bom galera, esse mod aqui galera, do Morping, não saiam do vídeo. Só porque, esse Morping aqui, não é aquele Morping normal. É um Morping em que você pode transformar em qualquer mob. Morping, não só os porcos, esses mobs normais do Minecraft, e sim qualquer tipo de mob. Então, para isso que eu invoquei o Godzilla. O Godzilla, para mim poder virar ele. Espera aí, que cor ele está me atacando aqui. Ah, rapaz, o Wesley está lascado também, né? Vocês não... Olha, eu não consegui. Não consegui virar ele. Espera aí. Eu tenho que bater. Só que eu não estou achando o lugar de bater nele. O lugar certo. Uh. Deixa eu testar com essa aérea aqui, para ver se eu consigo bater. Tá, consigo, cara, eu consigo. Tentar bater nesse bicho aqui. É que eu não lembro aqui, qual que é o pé dele. Oi. Tem que achar que eu... Bom, galera, voltei aí, tá? O mod havia dado uma crachada, não sei porquê. Ou ele tinha acabado de me matar. E aí, crachou o jogo todão. Eu queria saber onde que é o... Ó, vamos ver. Essa perna aqui, o que é a perna dele? A perna aqui está com o mob. Isso é que você me entende. O que eu estou falando é que, assim, na hora de fazer o mob, assim, é um pouco complicado, né? Ele me tira dano na perna, tá vendo? Ah, eu consegui. Bati na perna dele. Tem que, enfim, é naquela perna ali mesmo. Tá vendo que nem tem como ver... Tem nem como ver na... Terceira pessoa, sei lá. O que é? Tá vendo? Mas eu estou um coitizinho aqui das... Das quebradas. Está igual a ver o tiozão ali da frente. Olha o tiozão ali, tá? Está doidão. Tiozão. Aê, tiozão. Essa espada aqui mata ele. Deixa eu ver aqui. Deixa eu bater um... É Godzilla versus Godzilla. Nossa. Ah, não vou ficar aqui pra fazer isso, não. Mas então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado... Aí, desse mod, tá? Esse mapa aqui foi feito por um inscrito meu, o Isaías. Ele vai ver que o vídeo vai saber que eu gravei. Tá? Logo, vou trazer mais um mod aí bem épico. Que vai encaixar com esse do Godzilla e com qualquer outro tipo de mod, tá? Então, o link dos dois mods vão estar na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Então, galera, eu voltei aqui no finalzinho do vídeo. Desculpa aí se deu um barulho. Eu acho que eu dei uma manzada no microfone. Bom, é... Pra poder instalar o mod, né? Sim, eu esqueci. Bom, você vai instalar dois scripts. O do Morping, tá? E o do Godzilla. E depois vai estar essa textura aqui, ó. Não vai estar tudo junto, não, galera. Vai ser dois links, tá? Um do mod do Godzilla e o do Morping, tá? Mas, então, é só isso mesmo. Não precisa nem estar com o Wi-Fi ligado, porque... Tipo assim, o mod funciona que nem aquele outro mod, velho. Tipo assim, ele vira... Tipo, o Morp vira os mods do jogo. Então, o que tiver no jogo, você vai virar. Esse mod ficou que nem aquele de PC. Mas, então, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, galera. Fui!